Fala galera, aqui quem fala é Resmart e eu tô trazendo aqui a continuação do nosso tutorial. Eu sei que eu tô demorando a trazer esses tutoriais, principalmente esse terceiro aqui, eu acho que eu demorei mais do que o segundo, mas eu já tinha feito esse vídeo aqui, ele ficou muito longo, ficou com duas horas de duração, então eu vou tentar aí fazer de novo de uma forma mais rápida, pulando algumas etapas que vocês já sabem aqui do que eu ensinei nos outros tutoriais, né? Então esse aqui é o terceiro vídeo, vai ser o nível avançado, digamos assim, e nós paramos aqui na nossa cidade aqui, na nossa cidade de Resmart City, já tínhamos então avançado aí pra era dos artesãos, né? E aí nós vamos começar a avançar no tempo aqui, vamos começar a construir as melhorias que os artesãos permitem, nós construímos, construirmos e também vamos poder aí explorar mais o mundo e ver quais são as novas coisas aqui que vamos descobrir aqui com os artesãos, né? Então, o primeiro de tudo que eu gostaria de fazer aqui é saber o que os artesãos vão solicitar pra a gente começar aí a evoluir ainda mais a nossa cidade, né? Então, clicando aqui em cima da casinha, vocês vão ver aí que os artesãos estão pedindo comida enlatada, vão pedir depois máquinas de costura, né? Cell and machines, depois casacos de pele e universidade, né? Pra fazer aqui bem claro o que a gente vai precisar, precisar, nós vamos logo aqui, ó, já partir aqui pra comida enlatada, pra ver o que eles estão precisando, então, vamos clicar aqui na barra de artesãos, né? Na aba de artesãos, clicar aqui na comida enlatada e nós já vamos perceber aqui algumas coisas. Pra fazer a comida enlatada, nós vamos precisar de ferro, ok? Já produzimos ferro. Nós vamos precisar produzir essa latinha aqui, que é pra produzir a comida enlatada. Nós vamos precisar produzir essa latinha aqui, que eles necessitam de janelas. Vocês estão vendo ali, ó, que tem uma exclamação. E nós não produzimos janelas ainda, né? Também vamos precisar de carne, de fazenda, né? De vacas. E também vamos precisar de pimentão. Então, pimentão, nós não produzimos aqui nessa ilha. Não tem fertilidade de pimentão, como vocês podem ver aqui em cima do minimapa. Na segunda ilha também não temos fertilidade de pimentão. E o que nos restaria fazer, então, como eu já tinha dito antes, a gente teria que, então, comprar de algum player. No caso, a gente tá jogando sozinho aqui, não tem player. A gente poderia comprar de um NPC de ilha, né? Também desabilitamos os NPCs. Então, só nos resta criar nossa própria ilha que produza pimentão, né? Então, a gente vai ver aqui, dessas ilhas, qual é a que tem fertilidade de pimentão, né? Então, eu já vi que essa ilha aqui, mais aqui acima, tem fertilidade de pimentão. Essa aqui, mais abaixo, também tem fertilidade de pimentão. Então, temos que ter em mente isso aí que nós vamos precisar, né? Tem uma outra dica que, ao invés de você já partir pra comida dilatada com o pimentão, você pode, então, satisfazer aí os artesãos com a máquina de costura, né? Isso vai dar uma adiantada aí no nosso progresso, sem precisar partir logo pra uma segunda ilha. Mas, então, vamos ver aqui o que precisa pra liberar aqui as máquinas de costura, né? Então, vocês estão vendo ali que pra liberar a gente vai precisar, então, ter 250 artesãos na nossa ilha. E nós só temos duas casinhas aqui, né? Se uma casinha aqui dessa vai caber 30 artesãos, nós temos aí 120 artesãos, né? Alguns aqui já estão ocupados trabalhando, por isso que não... E, sim, não tá com capacidade máxima pra enchida, né? Tem 20 artesãos só nessa casinha aqui, por exemplo, porque precisamos aumentar aqui todos os consumos dele aqui pra a casa suportar a quantidade máxima de artesãos por cada casa, né? E gostaria também aqui de mostrar que é bom você sempre aumentar a classe de trabalhadores da sua cidade porque os artesãos pagam mais, ó. Eles estão pagando aqui 80 dólares por hora, enquanto que os trabalhadores pagam 47, mesmo tendo a capacidade da casa total atingida. E os fazendeiros só pagam 10 por hora, né? Então, quanto mais avançado a sociedade, mais dinheiro você vai receber. Nós temos agora 35 mil na conta, tá com um balanço aí de 700, é um balanço muito pouco pra o que a gente pode alcançar no futuro. Então, sem mais enrolação, vamos ver aqui, né? Já se preparando pra construir a comida enlatada e a fábrica de máquinas de costura, nós vamos precisar aqui produzir janelas, né? Então, janelas já conseguimos produzir aqui adequadamente, né? Já temos, podemos construir aqui. Por exemplo, quem já jogou Minecraft sabe que pra fazer janela de vidro é com areia, né? Então, eu vou botar aqui algumas produções de uma mina de areia pra colocar, começar a coletar areia, vou colocar aqui. Ela é baratinha, né? Então, eu vou colocar logo duas aqui pra deixar a nossa produção de areia bem veloz. Vou ligar aqui com a rua e deixar essas produções aqui perto do almazém, né? Que eles vão coletar e vão deixar aqui. Quando o pessoal aqui coletar areia, pra fazer a janela de vidro, nós vamos precisar, então, de vidros, logicamente, de madeira, né? Então, aqui, a janela de vidro, eles vão... os artesãos que vão produzir agora, né? Você está vendo ali o símbolo de artesão, saca uma exclamação, porque nós não temos artesãos suficientes pra essa fábrica. Então, eu vou já deixar aqui uma fábrica aqui já posicionada aqui. Eu vou deixar no modo blueprint, apertando V, ou então apertando aqui embaixo, pra só posicionar essa fábrica aqui, pra gente, então, já estar organizando aí a nossa produção de janelas, né? Mas não vou produzir agora, eu vou primeiro aumentar aqui a quantidade de artesãos pra poder comportar ali na nossa fábrica, né? Então, aqui tem 80 trabalhadores artesãos disponíveis. Vamos aumentar aqui, ó, pra 100. Já vou dar uma aumentada aqui mais. Já começou a faltar de trabalhadores. Então, a gente aumenta também os trabalhadores. E tenta deixar esse número aqui, ó, de força de trabalho, um pouco balanceado, né? Assim, aqui eu sei que não está balanceado, mas a questão de quando tiver 500 a mais do que o outro, por exemplo, você começa aí a deixar um pouco mais balanceado. Aqui está tranquilo. Já vou, então, aqui poder construir aí a nossa fábrica. Vamos ver quanto aqui cobra. 5 mil, aí a fábrica, mais as de tijolos, 6 de madeira. Tá tranquilo pra fazer, né? A fábrica de janelas em si vai custar aí 100 trabalhadores. Eu vou posicionar mais ou menos aqui também, no modo blueprint. Você vai ver que, novamente, vão precisar, né, aumentar mais artesãos pra nossa cidade. E isso fica na mente de vocês aí, pra vocês não terem medo de expandir sua cidade com bastante pessoas. Porque, no começo, eu percebo que tem gente que fica com medo de expandir desnecessariamente, mas vai precisar de muito trabalhador. Então, não se preocupe em tentar expandir aí a sua cidade, né? Com o conta-gotas aqui, eu vou copiar esse layout aqui. Já vou colar aqui embaixo. Já vou botar no modo normal, sem blueprint. E vocês veem aqui que, apesar de eu ter copiado os trabalhadores, eles vão copiar os fazendeiros, né? E, ó, até pra vocês verem aqui, ó, esse barco aqui é de um dos NPCs comerciantes, né? Eles vêm sempre aqui passando na nossa ilha pra ver se tem algum material que a gente tá vendendo, né? E eles já pegam automaticamente, né? Inclusive, pra vocês saberem como é que vocês podem vender pra um NPCs, vocês viram, né? Que o barquinho veio aqui pegar. Então, como é que vocês vendem um item passivamente, né? Clica aqui em qualquer armazém. Essa doca também é um armazém, né? Como eu já tinha explicado. Então, vamos ver qual é o item aqui que a gente tá... A gente tá com estoque, né, em sobra, né? Então, aqui a madeira a gente tá com sobra, madeira trabalhada também. Aqui é mais snaps, tá tranquilo pra vender. Eu vou pegar, então, aqui, ó, vou clicar aqui na madeira. E tem essas opções aqui de setas, né? Então, por exemplo, eu quero manter o meu estoque trancado. Eu vou até subir esse cadeadinho aqui, ó, até o nível 100, por exemplo. Então, vai garantir que não o estoque mínimo seja 100, né? Se eu quiser vender essa madeira, eu clico aqui nessa setinha aqui pra esquerda. Vou pegar a seta aqui e vou abaixar aqui até mais ou menos aqui. Então, ele vai garantir que automaticamente venda essa parte vermelha aqui. 253 toneladas de madeira aí que estejam disponíveis pra compra aí de quem quiser comprar, né? Pode ser players, pode ser NPC, NPC comerciantes, eles vão vir aqui comprar automaticamente e passivamente na nossa ilha, né? Então, esse aqui é uma outra forma de fazer dinheiro. Vou fazer isso aqui também. Vou pegar aqui, não tanto. Vou deixar os snaps aqui também vendendo. Não vou deixar, não vou vender tantos snaps, porque isso aqui vai ser bastante útil depois, né? Outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui ainda no Armazen é que tem essa interrogação, essa exclamação aqui. Quer dizer que tem muitas carroças acessando aqui ao mesmo tempo e elas, né, estão meio que dando um congestionamento aqui nessa doca, né? Então, pra aumentar e melhorar isso, eu vou simplesmente aqui clicar no Upgrade Harbor. Ele vai dar uma melhoria aí pra nossa doca. E ele vai conseguir, então, comportar aí três carrocinhas ao mesmo tempo. Mesmo assim, ainda que tem mais carroças aqui esperando. A gente não pode aumentar ainda o nível desse armazém, mas já tá tranquilo, já ficou melhor aí o acesso a esse armazém, né? A gente precisava, então, construir janelas de vidro, né? Janelas de vidro vão precisar de mil, de cem artesãos, mas tá faltando ali, porque tem poucos trabalhadores disponíveis. Então, vamos aumentar novamente aqui a nossa população aqui, né? Primeiro eu vou aumentar aqui os trabalhadores. É, só vou ver essa quest aqui que os fazendeiros estão perguntando, ó, pedindo aqui. Vamos clicar aqui nesse pra ver o que que é. Vamos clicar aqui num dos armazéns e clicar aqui em itens pra você ver o que que ela me deu aqui, né? Essa carta é uma carta equipável no... como é que eu posso dizer? Harbour Master Office é como se fosse... é como se fosse um carinha, um oficial que fica perto das docas, né? E ele vai aumentar a efetividade das peixarias e também de fazendas de pérola, né? Que é no outro mundo que eu vou explicar pra vocês depois, né? Vou explicar logo aqui agora como é que funciona aqui essa carta equipável. Então, pra equipar essa carta, nós vamos precisar dessa construção aqui na aba de trabalhadores. Você clica aqui em Small Harbor e vai ter essas opções aqui. Harbour Master Office, né? Como se fosse um oficial marinho aqui. Nós vamos colocar aqui perto, então, da... das... dos peixes, né? Onde tá coletando peixes. Porque essa carta vai dar um bônus pra gente aí de peixaria, né? Então, eu vou clicar aqui em cima, ó, dele e equipar essa cartinha aqui. E automaticamente já vai dar uma melhoria de 25% de produtividade pra essas peixarias que estão aqui perto, né? Não pegou nessa aqui, então, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que eu vou colocar isso aqui pra cá. E vamos analisar de um jeito aqui que pegue em todas as peixarias. Pronto. A carta tá equipada e tá funcionando. Que tá deixou nossas construções aqui, ó, nesse... Com essa marcaçãozinha azul aqui, né? Inclusive, se você clicar em cima aqui, você vai ver que a produtividade foi aumentada em 25%, né? Já vou, então, aqui, criar a nossa fábrica aí de janelas de vidro. Uma coisa interessante desse jogo aqui também é que vocês podem, aqui em cima, tem os itens, né? Que nossa ele produz, como qualquer outro jogo desse tipo. Só que a gente pode marcar os itens que a gente quer monitorar. A gente pode, inclusive, trocar os primeiros aqui, né? Aqui ele já tá monitorando aqui janela. Ele já colocou automaticamente. Só que nesse quarto aqui, nesse quinto, perdão, eu quero monitorar aqui, então... Deixa eu ver o que eu vou monitorar. Eu quero monitorar aqui vidros, né? Então, eu clicando aqui, ele já deixa monitorando aqui em cima pra mim, né? Vamos ver aqui como é que tá a nossa produção de janela. É um pouquinho devagar. Eles vão produzir janelas em um minuto. A gente poderia até aumentar essa produção, né? Colocando mais construções. Ou então, aumentando a velocidade da produção deles, né? A gente pode cobrar que eles produzam mais, né? No caso, pra fazer isso, por exemplo, eu quero aumentar a velocidade da produção dessa fábrica aqui, né? Então, a gente clica nesse íconezinho aqui, ó. Clica na produção. Clica nesse íconezinho aqui, ó. Adjust Work Conditions. Ou então, clicando aqui, ó. Especificamente aqui em cima na força de trabalho. Vocês conseguem ver o que que os artesanos produzem. Então, eles produzem janela. Eu quero clicar aqui. E quero aumentar a condição de trabalho de janelas. Eu quero aumentar, né? Eu quero aumentar a produção. E quando vocês estão vendo ali em cima, ele vai aumentar a produção. Ele vai aumentar a produção ao custo da felicidade deles, né? Então, eles estão felizes. Eu vou aumentar aqui, sei lá, em 10% pra não super-explorar eles. Vou aumentar aqui um pouco pra aumentar a velocidade. E vou deixar eles aí explorando, coletando aí e criando janelas de vidro. Eu vou me adiantar aqui pra uma coisa que vocês não vão precisar exatamente agora. Mas eu sei que vão precisar no futuro. Então, eu vou explicar aqui pra vocês a seguinte situação. Mais na frente, quando nós tivermos, então, 900 artesãos. Nós vamos começar a, eles vão começar a pedir casacos de pele, né? Só que, pra produzir casacos de pele, se vocês clicarem aqui na aba de artesãos, nem liberou ainda, né? Mas, pra vocês produzirem casacos de pele, eles vão necessitar de um tipo de algodão que não possui nesse mundo, né? É um algodão que é específico de uma outra região do nosso mapa aqui, que nós não temos acesso. E nenhuma dessas ilhas vai dar esse material que ele está pedindo, né? Então, a gente vai precisar explorar o mundo pra encontrar esse material. E uma forma de fazer isso, obviamente, é com barcos, né? E pra você começar a produzir barcos, eu já vou me adiantar aqui, porque vocês vão precisar e é bom que vocês saberem. Nós vamos precisar aqui, então, clicar na aba de trabalhadores. Clica aqui nessa aba aqui da âncora, que é Small Harbor. E nós vamos aqui criar, aqui do lado, sem shipwars. É como se fosse uma produção de navios, né? Então, já vou posicionar aqui, por exemplo, esses seis shipwars aqui. Vou ver quanto é que ele custa aí. Ele vai me custar aí 10 mil. Nós não temos esse dinheiro agora. Só temos 8 mil, ó. Acabamos gastando bastante aí com esses vidros aqui. Então, eu vou esperar que cresça um pouquinho mais o dinheiro aqui. Vou só ligar aqui com a estrada até aqui. Mas vocês precisam ter em mente que vocês vão precisar construir esses seis shipwars. Quase que não sai, mas... Outra coisa que eu posso orientar pra vocês é que vocês vão precisar, pra criar navios, é construir velas de navios. Essa vela aqui, né? Então, já bota aqui. Ela não é tão cara de fazer. Ela vai necessitar aí de algodão, né? Algodão aqui das ovelhas. E vocês já vão colocar aqui, ó. Uma fábrica de algodão. Deixa eu ver quanto ela custa. Ela custa baratinho, 500 dólares, né? Então, eu já vou colocar aqui perto das ovelhas. Que é pra eles... Eles coletarem daqui de perto. E já produzirem aí... Essas velas pra mim. E quando for na hora de produzir os navios, já vai ter velas suficientes aí, né? Então, vamos ver aqui o que a gente precisa. Clicando sempre aqui nos cidadãos, né? Pra ver o que eles precisam. Você vê aqui que começou a faltar pão, né? Vai começar a faltar pão, inclusive pros trabalhadores, que eles também exigem. E pros artesãos que também não estão pedindo pão, né? Afinal, a nossa população tá crescendo aí. E eu vou começar, então, a trabalhar, a melhorar aqui a nossa produção de pãos. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui é o seguinte. Eu vou adiantar essa parte, deixar rapidinho e sem comentar nada. Que eu vou adiantar essas coisas aqui que vocês já viram, né? Pão. Daqui a pouco vai começar a faltar linguiça, né? Então, eu vou dar uma adiantada aqui nesse vídeo. E quando for a hora de a gente avançar mais no nosso tutorial, eu volto aqui pra falar com vocês, né? Então, vamos voltar aqui pra onde a gente parou. Eu já dei uma consertada aqui, botei mais roupa aí pra pessoal, botei mais linguiça. São coisas básicas, né? Que a gente já tinha visto. Então, a gente aqui tá com 25 mil. Eu acho que já tem dinheiro suficiente, eu acho não, né? Tem dinheiro suficiente aqui pra criar o nosso Sailing Shipward. Então, eu já vou criar aqui. Ele custa 10 mil, mas não sei o que eu vou precisar. Então, eu já botei aqui pra fazer. E vocês percebem que liberou aqui pra gente produzir barcos, né? E tem aqui o primeiro barco que é possível a gente fazer, um skooner. Mas eu não quero um skooner. Eu quero produzir uma fragata, né? Porque a fragata, ela vai ser essencial pra gente explorar o mundo e poder, então, encontrar novas localizações. Só que pra produzir uma fragata, nós precisamos de canhões, né? Porque uma fragata sem canhões não é uma fragata. É apenas um navio de transporte, né? Apesar de que a gente basicamente vai usar os navios aqui como transporte, porque não vai ter ninguém pra batalhar. Mas pra gente explorar, é importante ter essa fragata, né? Então, o que a gente vai precisar, então, pra produzir os canhões, né? Obviamente, uma fábrica de canhões. E aqui a gente encontra na aba de trabalhadores, que é aqui nessa fabricazinha, né? Então, vocês vão ver que ele vai precisar de ferro. Os mesmos materiais que pra concha e figa de ferro. Só vai precisar, agora, então, de ferro normal e uma fábrica de canhões, né? Então, eu vou posicionar essa fábrica aqui. Até bom que fique perto aí do bombeiro, porque essa região aqui, geralmente, é muito quente. E é fácil de pegar fogo, né? E aproveito que eu já concentro aqui a poluição nesse cantinho aqui, que não vai ter problema nenhum, né? Eu vou aproveitar, então, e monitorar aqui, ó. Vou clicar aqui nesse ícone pra monitorar. Eu quero monitorar os canhões. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai demorar um pouco aí. Deixa eu ver quanto é que ele demora pra criar um canhão. É 1 minuto e 30. Ele tá solicitando aqui ferro, né? Vamos ver aqui como é que tá a nossa produção de ferro, né? Eu sei que essa produção aqui demora um pouquinho. Então, eu vou clicar aqui no Ctrl Q pra ver aqui como é que tá a produção de ferro. Agora tá com zero, tá o limite máximo atingido aí de produção. Não tem de sobra, então, eu vou aproveitar e botar mais uma fábrica de ferro. Eu sei que é essa aqui. Vou colocar aqui do lado. Pra, então, produzir mais ferro, que eu sei que nossa produção aí de canhões vai necessitar, né? Ah, é... Voltando aqui, vocês tão vendo que a nossa cidade aqui tá fazendo um festival, né? Então, é bom você sempre tratar os seus cidadãos bem e deixar eles sempre felizes. Porque, quando eles fazem esse festival, eles ganham aqui o bônus de Beer Festival, né? Festival da Cerveja. E tá dando aí pra gente, ó, mais 25 de Happiness, né? Então, geralmente, nesses períodos, eles pagam mais também, né? A gente tá aí recebendo aí, ó, mil dólares por hora. Então, é sempre bom manter aí, não se preocupar só com o consumo, mas também com a felicidade aí dessa população, né? Além de que a gente ainda tá com o efeito da propaganda ativa de mais 5%. Então, a gente tá ganhando bastante dinheiro aí, eu sei que a gente pode alcançar muito mais do que isso. Só que isso já é um efeito positivo, né? Vamos ver aqui o que o pessoal que tá oferecendo aqui de quest. Vamos clicar aqui neles, aproveitar. É uma quest de delivery, né? Eles querem que dêem pra eles aí 7 toneladas de tijolos, né? Tem quest que já tem... A gente já tem os itens, né? Então, isso é bom, né? A gente já tem aqui 93, então automaticamente a gente já completou a quest, né? E ele deu aqui mais uma cartinha e uma cartinha que pode ser usada em navios, né? Vou até puxar aqui pra vocês de novo, vou clicar aqui no armazém. Ele deu essa cartinha aqui que pode ser usada em navios, né? Então, isso aqui vai ser útil na nossa exploração que a gente vai fazer pra outro mundo. E eu vou equipar esse item aqui no navio, né? Então, vamos ver aqui o que a gente tá necessitando. Os porcos ainda tão demorando a fazer um pouco de salsicha. Daqui a pouco vai começar a acabar um pouco mais. Eu vou até dar uma explorada aqui na produção. E o jornalista é velho de novo, né? Vamos ver se tem notícia negativa, né? Só notícia positiva, estamos fazendo tudo direitinho. Então, não se preocupem em editar nada. Manda publicar e já era. E a galera aí vai estar feliz e vai estar consumindo. E apesar de que acabou o bônus aí do incômen, né? Mas eu não recomendo mexer tanto na manipulação. Isso pode ter alguns efeitos negativos no futuro. Dependendo do NPC que você jogue. Tem NPC que fica com raiva quando você fica manipulando a notícia dessa população, né? Tem mais uma quest aqui. Vamos ver o que esse pessoal aqui tá pedindo. São artesãos. É um puzzle. Vamos ver. Ele quer que encontre Maria, né? Então, você pode clicar aqui em cima já pra ele apontar onde tá a missão. Mas se você tiver com dúvida, você clica aqui em cima da missão aqui. Ele vai dizer aqui como é que é essa missão, né? Então, eu já fiz essa missão. Eu sei como é que é. Ele tá dizendo que tem uma senhora que está ensinando as crianças a cantar perto da igreja, né? Então, simplesmente você vai aqui aproximar aqui na igreja. Dá um zoom aqui na igreja e passar o mouse em cima pra saber onde é que eles estão, né? E a mulher tá aqui, ó. Então, se eu clica aqui, você vai cumprir a quest. E ele me deu aqui uma cartinha equipável que é pra ser equipada no centro da cidade, né? Então, eu já vou aproveitar também pra vocês e mostrar pra vocês como é que funciona o centro da cidade, né? O centro da cidade é igual aqui, é... Essa casinha aqui do oficial da marinha aqui. Sei lá como é o nome disso aqui. Mas, no caso, isso aqui vai ser equipado pra população, né? Então, o centro da cidade é esse aqui. Ele custa aí... Agora tá custando zero de influência, porque a gente começou o jogo agora. Mas, daqui a pouco, ele vai começar a pedir influência. Custa aí barato, dois mil dólares de jogos, ferro, janela e madeira. Vamos colocar aqui perto das casas de uma forma que pegue o máximo de casas possíveis, né? Então, eu acho que eu vou colocar aqui. E depois eu posso colocar mais um ali pro outro lado. Então, esse aqui é um town center, né? Town hall, centro da cidade aí. E o town hall, por si só, ele não faz nada. Ele tem que ter essas cartinhas equipáveis, né? Equipadas aqui dentro. Então, eu vou aproveitar que ele acabou de me dar uma carta. Essa carta, ele vai afetar pubs e teatros, né? Então, pra que isso funcione, ele tem que ter um pub aqui próximo, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse pub aqui, pra ficar dentro do raio dele aqui. E equipar essa cartinha. Então, ele vai melhorar esse pub aqui. E vai diminuir o custo e vai aumentar a atratividade, né? Como vê aqui, a gente já consegue produzir nossa primeira fragata. Então, aproveitando que ela demora aí pra fazer, eu já vou botar uma pra produzir aqui. Já tem os itens necessários. Já gastou aí os 15 canhões e 20 velas. Enquanto produz aí nosso primeiro barquinho, nossa primeira fragata, né? Nosso primeiro barco de guerra. Vamos concentrar aqui em ver o que os artesãos estão solicitando, né? E, como eu falei pra vocês, ou pode ser agora comida enlatada, que nós vamos precisar de uma segunda ilha. Ou pode ser máquinas de costura. É bom você se concentrar na máquina de costura, porque a máquina de costura não vai necessitar de nada que precise de outra ilha, né? Se você clicar aqui na base de artesãos e clicar na maquinazinha de costura, eles vão precisar, então, só de madeira, de ferro e uma fábrica de máquina de costura. E vão solicitar aí 150 trabalhadores artesãos, né? Então, vou aproveitar aqui que eles exigem coisas aqui de ferro, né? E vou colocar aqui perto das fábricas de ferro, né? Ela vai me custar aí 12 mil, é um pouco caro, mas eu tenho com 42 mil dólares aqui. E, já que eu tenho que fazer, eu vou colocar aqui pra fazer. E vou aproveitar e botar mais artesãos aqui perto da rua principal, que é pra depois eles terem acesso aí às principais construções, né? Então, aqui, o nosso primeiro barquinho, ele foi construído aqui, ó. Nossa linda fragata, magnífica. Inclusive, ele faz aqui, ó, dessas velas. E ele se comporta de acordo com o vento aqui, né? O vento aqui do minimapa, ele tá vindo aqui pra baixo. E até mostra aqui, ó, a direção do vento. Isso é muito legal, né? É um jogo de barcos da vela, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é equipar aquela cartinha pra barcos que a gente ganhou, né? Então, eu vou levar ele aqui pra perto dessa doca principal aqui. Vou equipar a nossa cartinha simplesmente clicando nele. Clicando aqui nesse menu de transfer menu, de transferência. Clicar aqui nos itens da minha cidade. E eu vou clicar em arrastar pra cá, que são itens equipáveis, né? Então, esse barquinho aqui, ele vai ter um bônus aí de 600% de auto-reparo, né, cara? Caso ele tenha algum conflito aí no meio do caminho. E, enquanto isso, eu vou deixar ele aqui separado, que nós vamos precisar usar ele daqui a pouco. Nossa, nossa doca aqui principal tá sempre lotada, tem muita proteção aqui perto. Então, vamos ver se a gente já pode aumentar o nível dela, ó. Já podemos aumentar o nível dela. Ela exige janelas de vidro, que é o que a gente não tinha. E, nossa, tá super lotada aqui, né? Eu vou aumentar mais um aqui, né? Pra deixar aqui nossa produção é eficiente. Eu poderia até mover essas madeiras pra outro lugar, né? Pra não impactar tanto aqui, mas eu acho que não vou fazer isso agora, né? Eu só vou aqui me preocupar, então, com a cerveja. Eu vou só aumentar isso aqui e depois eu volto a falar com vocês. Vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês que nossa produção de trigo aqui nessa cidade, ela já tá aqui bastante grande, né? Porque eles não consomem tanto trigo. Eu vou aproveitar, então, que tem trigo de sobra aqui e vou, então, botar pra que esse barquinho aqui ele tem capacidade de três cargas, né? Então, eu já botei aqui mais uma carga de hops pra aumentar ali a nossa produção de hops ali na nossa cidade. Vou clicar nesse menu aqui, ó, nessas duas setinhas rodando e vou colocar aqui mais uma carga de trigo pra ele levar lá pra nossa cidade, que vai necessitar mais do que essa primeira aqui, né? Já que vai tirar trigo daqui, eu vou aumentar aqui mais uma fábrica de trigo. Vou aumentar aqui um pouco mais a população daqui e vou aproveitar e botar mais depósitos aqui pra que nossa produção fique sempre a todo vapor e não fique super lotado como tá aqui, né? Então, aqui o recebimento de hops tá a todo vapor aqui nossa ilha tá cheira de hops malte tá metade e a cerveja ainda tá pouca então eu acho que eu vou dar aqui uma aumentada na produção de cerveja também ela produz cerveja em um minuto então eu acho que eu vou botar mais duas aqui, pelo menos posso até colocar aqui mais um estoque aqui pra não deixar esse aqui lotado vou aumentar aqui a casa de trabalhadores, né? porque tá começando a consumir bastante trabalhador aqui a gente já consegue ver que a produção de máquinas de costura já tá suficiente aqui pros artesãos que estão aqui na nossa cidade tanto que já tá verde aqui vou até conferir pra ver quanto é que a gente tem aqui temos pouquinha mas isso aqui é suficiente pra os artesãos dessa cidade aqui e vocês conseguem ver até aqui, ó que aumentou em dois cidadãos em cada casa aqui, né? então vamos se preocupar aqui agora então com a comida dilatada, né? vou aproveitar que tem esse barquinho parado aqui vou trazer aqui até a doca e vou pegar os materiais necessários pra afundar uma segunda ilha, né? então eu vou aproveitar que ele tem três três espaços de estoque eu cliquei no canto errado, né? só que seria clicar aqui e eu vou aproveitar que ele tem três espaços de estoque, né? eu sei que pra afundar uma ilha vai precisar de madeira e de ferro não tem tanto ferro mas eu vou botar o que tem aqui e o que eu posso fazer? eu posso botar aqui então snaps, né? porque eu sei que os fazileiros de lá vão consumir snaps, né? então eu vou mandar mandar o barquinho pra essa ilha aqui, ó essa ilha aqui que ela produz pimentão e já vou construir construir uma terceira ainda aqui, né? eu só vou ver aqui o que o jornalista tá pedindo então aqui apareceram nossas primeiras notícias negativas, né? lembrando que eu falei pra vocês vocês podem editar aqui as informações pra que você não ganha esse bônus negativo aqui, ó vai ter menos cinco de felicidade e aqui mais dez por cento de consumismo então eu vou editar essas informações aqui eu vou inclusive abrir mais cartinhas aqui, ó eu vou então aqui aumentar o consumo da população o income em quinze por cento eu vou botar isso aqui porque eu quero bastante dinheiro e eu vou pegar isso aqui a gente pode colocar qualquer uma dessas aqui em cima, tá? mas eu vou colocar aqui então necessidade de consumismo dez por cento inclusive se você não quiser gastar gastar muita muita influência você pode botar uma uma notícia neutra, né? é eu vou explicar melhor pra vocês como é que funciona essa influência, né? deixa eu só você tá vendo aqui, ó que o que gasta aqui é essa influência eu vou só botar aqui aqui mandar publicar e vou tentar explicar pra vocês como é que funciona a influência, né? a influência ela também é uma moeda de troca aqui no jogo e ela tá marcada aqui nesse último menu aqui, ó no nosso menu aqui esquerdo superior e vocês veem aqui que a nossa influência ela é gerada pela população que tem na nossa cidade os investidores também dão influência só que nós não temos nenhum investidor aqui e aí a gente vai ter essa moeda aí que é a moeda de influência algumas coisas consumem influência como por exemplo criar barcos não tá ele tá dando um zero de influência ali porque tem esse bônus inicial que a gente não gasta tanta influência pra construir barcos mas você vai ver que no futuro quando você precisar construir barcos isso aqui vai ser bastante necessário então é bom você não usar demais aquelas notícias manipuladas porque isso vai fazer uma falta no futuro, né? eu vou aproveitar aqui que a gente tá com itens eficientes aqui pra fazer um barco vou aproveitar e fazer mais dois barcos aqui e depois eu vou mostrar pra vocês uma 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 forma legal também de ganhar dinheiro aí na nossa cidade pra aumentar aí o nosso dinheiro, né? eu vou deixar aí reproduzindo o barco quando ele estiver pronto eu vou mostrar como é que é e vou dar uma avançada aqui no tempo, né? vou fundar aqui a nossa terceira ilha lembre-se que a gente vai precisar dela aqui simplesmente pra coletar pimentão, né? então eu vou criar um aqui vou mandar esse barco de volta pra cá porque eu acho que eu vou precisar vou fazer o seguinte pra deixar a produção aqui mais rápida eu vou pegar o que a gente tem de estoque de madeira aqui e de sobra e vou mandar transportar dessa ilha pra essa ilha então aqui a gente tá com madeira suficiente eu acho que eu vou botar aqui cinquenta mesmo vou pegar esse último outro carro aqui vou botar sei lá vou botar roupa sempre acaba rápido, né? então eu vou deixar e o que mais que eu posso botar eu acho que eu vou botar aqui um pouquinho de o que que eu posso transportar pra cá eu acho que eu vou botar peixes mesmo e vou deixar vou deixar em cinquenta mesmo vou botar esse barco aqui pra explorar então nosso barco aqui nosso segundo barco aqui foi construído então eu vou mostrar aqui pra vocês uma outra forma alternativa de ganhar dinheiro, né? esses barcos eles podem ser vendidos para um NPC chamado Sir Ashbald Blake, né? além do Ashbald ele vender coisas interessantes aqui pra você e também ele compra cavão e compra qualquer item que você precise vender pra ele ele também vende barcos e compra barcos né? então pra vender um barco basicamente eu vou precisar trazer o barco até o porto dele né? deixa o barquinho chegar lá que eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso então nosso barquinho aqui tá chegando aqui no porto de Ashbald e se você colocar o barquinho aqui próximo ao porto dele você clicando nele aqui você vai ver que aparece essa opção aqui que é do sell ship esse navio aqui ele vai ser vendido você clica aqui ele vai perguntar você quer vender o navio por 10 mil dólares isso aqui vai ser muito útil né? porque a gente não gasta dinheiro pra produzir o navio a gente só gasta alguns itens como velas e canhões e algumas forças de trabalho lá da nossa cidade então isso é uma ótima forma de ganhar dinheiro você pode inclusive sempre tá criando barcos e mandar direcionar os barcos diretamente pra cá e sempre vender aí pra o Ashbald então eu vou vender esse aqui esse barco já não pertence mais pertence aí vou voltar aqui pra nossa cidade voltando aqui lembrando que vocês não precisam construir toda a ilha sempre toda vez a mesma coisa vocês podem simplesmente copiar o layout das outras ilhas que você já tem pra facilitar o processo pra vocês então eu vou copiar essa cidade daqui ela tá um layout bem simples aqui vou deixar aqui posicionado aqui assim no modo blueprint lembra delegar aqui com uma estrada até a doca principal e vou começar então aí a começar as primeiras só começar então aqui a botar aqui as primeiras casinhas inclusive eu vou fazer o seguinte já que a gente tá aqui eu vou aproveitar pra deixar aqui o blueprint pronto não vou conseguir construir agora obviamente mas eu vou deixar aqui o blueprint aqui de uma fazenda dessa de pimentão ela não é tão grande sim ela vai me custar aí alguns poucos fazendeiros não custa tanto dois mil pra construir e madeira é fácil de construir isso aqui vamos só copiar aqui ó vou botar bastante aqui que é pra deixar nossa produção bem veloz e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os hops eu vou concentrar aqui só a coleta do material básico aqui que não tem lá que é o pimentão e vou e vou então fazer a produção aqui eu percebi aqui que meu pessoal aqui ele tá reclamando que eu acho que eu esqueci de tirar aqui a produção aqui ó dos 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 canhões então eles começaram a reclamar né estão protegendo aqui mas o que eu vou fazer aqui rapidamente pra que se não se espalhe pras outras construções e colocar uma delegacia aqui que vai resolver essa parada aí rapidamente né assim que ela tiver construída vai acalmar aí os ônibus desse pessoal aqui isso obviamente não teria acontecido se eu tivesse deixado a produção no nível básico não teria acho que não tem crime nesse jogo né então basicamente ele só a delegacia só precisa pra você realmente acalmar os protestos aí né do seu pessoal né isso aqui vai ser suficiente os artesãos aqui pra felicidade deles eles começaram a pedir um teatro né eu acho que eu já tenho material suficiente para construir um teatro né pra felicidade então clica aqui em artesãos vamos ver quanto é que é tá faltando ferro né então acho que ferro vai ser uma outra prioridade que vou começar a pensar mais agora de novo né porque muitas construções vão exigir ferro né então eu vou botar só o blueprint aqui do teatro e vou dar um jeito aqui de botar mais produção de ferro né então vamos ver aqui aumenta a velocidade pra ver se consegue já tá com 40 vou mandar produzir aí o teatro os artesãos já ficam felizes aí né eles agora tão pagando 120 por hora começaram a ficar um pouco infelizes aí com a poluição né só que vai ser infelizmente necessário né pra gente poder deixar a nossa produção a todo vapor né então enquanto aqui não aparece disponível pra gente o casaco de peles eu quero mostrar pra vocês como é que vocês podem conseguir rum né então rum basicamente você também vai ter que conseguir no outro mundo mas a madame carrina que é essa NPC que tá aqui ó nesse lado aqui aliás nem sempre ela vai tá aqui né mas ela comprarem dela aí pra vocês poderem satisfazer a felicidade aí dos dos seus artesãos né então eu vou pegar aqui ó dar dois cliques aqui no barco que está disponível é deixa eu ver esse aqui eu tenho botado pra vender né deixa eu ver se tem outro aqui eu acho que eu vou botar vou botar esse aqui mesmo vou pegar esse aqui que ele tá disponível aqui tá sem nada e eu vou clicar aqui ó nesse menu como eu já falei pra clicar pra criar uma rota comercial só que ao invés de eu criar uma rota comercial entre minhas ilhas eu vou criar uma rota comercial com ela até essa ilha aqui que é onde eu quero deixar que meus artesãos aí tenham o rum né então quando eu vou clicar aqui em load goods eu basicamente eu vou comprar ao invés de apenas carregar né então eu vou comprar esse rum daqui e vou dar um load goods na Smart City que é minha primeira cidade né então vou mandar aqui aceitar a rota comercial já foi criada o barco vai começar a se movimentar e assim que ele chegar lá ele vai comprar algum dela e vai deixar vai pegar daqui e vai deixar o rum aqui na minha primeira cidade né se vocês quiserem embelezar as suas cidades com os itens aqui de árvores e essas coisas aqui né de ornamentos façam isso porque isso melhora na qualidade de vida e de aparência da sua cidade vai aumentar a influência de acordo com a atratividade da cidade né então você pode clicar aqui nesse ícone aqui que mostra os itens que aumentam a atratividade da sua cidade né então de cultura a gente tem o que a gente tem pub tem teatro natureza a gente tem countryside né acho que tem pouca pouca construção de cidade grande né então ele tá contendo esse bônus aí festividade não tá tendo agora né ele acabou eu mostrei pra vocês vulgaridade ele tá ganhando um bônus negativo de menos 81 que ganha por causa de que? de fazendas de porcos de slaughterhouse de fábrica de sabão poluição né que é das fábricas de ferro basicamente instabilidade teve uma naquela hora mas já se aqueitou né e por enquanto é isso mas vocês podem aumentar aí a beleza dessas cidades clicando nesses ornamentos aqui que eles não são apenas ornamentos que não servem pra nada né eles servem aí pra aumentar aí aumentar aí a atratividade da sua cidade né a atratividade da cidade também vai servir pra vocês aterem mais turistas é uma coisa que eu vou mostrar depois pra vocês como é que funciona mas vocês podem aí ó tá nesses cantos que ficam geralmente sem espaço preenchido vocês pegam botar umas árvores aí que vai ser bastante útil pra ter atratividade e melhorar a sua cidade né então a gente aumentou aqui a quantidade de artesãos é suficientemente pra abrir algumas construções aqui legais aqui pra nossa cidade né é aqui eu vou mostrar mais em breve que eu vou mostrar aqui é o casaco de peles e como eu falei pra vocês aqui tem materiais aqui que nós não conseguimos nesse mundo né se você clicar aqui ele vai ficar cinza e tá dizendo aqui ó construção apenas no novo mundo né então existe um lugar que se chamou novo mundo aqui nessa nesse mundo aqui a gente tá representando o velho mundo que é basicamente a Europa e a gente vai conseguir esse material aqui no novo mundo que é como se representasse as Américas então pra fazer isso a gente vai ter que pegar um barco da gente eu vou pegar esse barco aqui que tá com esse item aqui já equipado nele aqui vou aproveitar ele pra fazer essa exploração e pra fazer essa exploração a gente vai clicar nesse menu lateral aqui que se chama expedições e tá aqui expedição do novo mundo vou clicar aqui nele e aqui o nosso capitão vai pedir pra gente colocar um navio aqui pra explorar e só que vocês vão ver a seguinte situação ele tá com a moral do barco de 62% esse barco aqui que tá equipado com aquela cartinha que eu falei pra vocês o Dauntless eu vou clicar aqui nele só que pra aumentar aqui a moral do barco eu quero que ele fique em 100% eu vou precisar então de rações rações é comida eu vou colocar quanto melhor a qualidade da comida vai ser melhor o nível da moral então eu vou tentar colocar aqui alguma coisa como salsicha eu vou colocar salsicha já aumentou bastante aqui a moral eu vou precisar aqui é bom colocar também eu gosto de colocar madeira pra se precisar preparar o barco alguma coisa assim e ele também tá pedindo aqui alguns itens se eu vou precisar de fé ou vou precisar de alguma carta que me dê bônus de hunting ou alguma carta que me dê bônus de medicina você vai conseguir essas cartas em missões que você faz nas quests ou você pode comprar de algum NPC desses comerciantes geralmente quem vende cartas pra barcos é que às vezes vai lá e vende vende por exemplo deixa eu ver se ele tem aqui aquele que não tá vendendo nenhum por enquanto que esse que vai renovando minhas cartas e vamos ver se o Ashbald ele tem alguma carta pra eu equipar aqui pra melhorar a minha missão né então tem aqui duas cartinhas aqui que vai me dar poder naval que ele vai melhorar aqui por exemplo as cartas são caras tá então já fiquem isso em mente né então essa aqui por exemplo ela vai me dar mais 20% de hit points né pra se eu precisar atacar algum barco vai me dar menos 10% de velocidade né então vai diminuir a nossa velocidade né eu vou botar esse barco pra cá porque vai que quando chegar ele já renove as cartas ele tem alguma opção melhor e enquanto isso eu vou ver como é que tá aqui a minha produção de pimentão né vocês estão vendo aqui que eu botei bastante fazenda né então talvez a produção de pimentão aqui esteja bastante grande né a capacidade aqui de pimentão tá começando a aumentar só que só com pimentão eu não vou conseguir fazer a comida enlatada né então vamos ver o que que a gente precisa a gente precisa então do pimentão vai precisar de carne de vaca vai precisar de ferro dessa latinha aqui artesanal que vai depois dela vai então fazer a comida enlatada né então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou aproveitar pra fazer aqui uma fazenda aqui de vacas aqui próximo vou aproveitar aqui a fazenda de porcos tá aqui próxima e vou criar aqui né acho que eu vou botar acho que eu vou botar aqui nesse espaço vou botar aqui mais ou menos e vocês vão ver que clicando nessa fazenda aqui ela vai pedir quatro campos de vacas né de pasto então eu vou clicar aqui vamos colocar aqui de uma forma que aproveite bastante espaço acho que eu vou fazer assim peraí vou fazer assim vai ficar um pouquinho feio né mas eu vou fazer de uma forma que fique aproveitando bastante espaço aqui né que a gente economize que isso vai fazer bastante falta no futuro né sempre que tiver um espaço zinho você pode preencher com algum embelezamento da cidade no caso aqui eu vou botar aqui só umas abrazinhas aqui só pra ficar bonitinho e pronto nem vai aparecer que é uma coisa tão feia assim né eu vou botar outra aqui do lado vou botar duas pra cá uma pra cá uma pra cá acho que eu vou até copiar esse layout aqui ó vou botar aqui pro outro lado e vou botar um armazém aqui próximo pra não deixar esse armazém aqui com muitos problemas e muitas carroças acessadas ali né vou aproveitar e vou fazer aqui ó deixar toda a rua pavimentada pra que as carroças andem bem rápido né também temos aqui que deu pra gente a construção de um zoológico esse zoológico vai dar atratividade pra nossa cidade e também mais tarde vai liberar um museu né então pra que que vai servir essas coisas de atratividade né se você clicar aqui na barra de artesãos assim na âncora você vai ver que liberou essa construção que se chama public mooring nesse public mooring aqui é onde vão chegar os conforme o tempo e conforme o embelezamento da nossa cidade o public mooring vai receber visitantes e se tiver muitos visitantes eles vão dar um bônus pra gente aí um bônus né um bônus em dinheiro né então é bom e importante deixar a nossa cidade sempre bem organizada bem bonita pra estar recebendo esse esse dinheiro extra aí vindo dos visitantes né dos turistas que vêm pra nossa cidade existe também uma outra construção aqui bem legal aqui nesse menu aqui do médium harbor que se chama o pier o pier basicamente você vai colocar aí num lugar da sua ilha perto da costa que não tem uma doca então os barcos que por exemplo virem por essa por aqui eles não vão precisar fazer todo esse caminho pra vir até a doca eles podem simplesmente vir nesse pier aqui e pegar os saibos né então como a minha doca tá aqui ela tá tendo acesso rápido por aqui e aqui não tem uma costa disponível né mas eu já vou preparar colocar um aqui pro futuro aqui na parte norte da ilha e eu posso até colocar aqui também que isso aqui vai ajudar a não ficar cheio de barcos aqui perto né aqui não tá disponível porque tá muito tem muita coxão aqui eu vou só tirar isso aqui daqui e colocar deixa eu ver se já pega aqui pronto vou colocar aqui os barcos podem acessar a doca através desse pier aqui então eu já mostrei pra vocês como é que equipa cartas em barcos mostrei pra vocês como é que equipa cartas no centro da cidade aqui mostrei inclusive como é que equipa aqui nesse Harbor Master Office mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que equipa a carta aqui nesse trade union trade union é como se fosse um sindicato né então esse sindicato vai funcionar da seguinte forma é eu ganhei uma cartinha aqui que eu trouxe lá da outra cidade que eu ganhei lá de uma quest que ele me dá aqui pra ser equipado no trade union até uma cartinha roxa né uma cartinha épica ele vai afetar fazendas de batata e hop farm né ele vai dar uma produtividade de mais 40% vai me dar extra goods né eu acho que ele vai me dar snaps aí conforme o tempo vai passando e então eu vou querer utilizar essa carta aqui próximo às batatas então o que eu vou fazer eu vou precisar criar essa construção aqui do trade union que como fosse um sindicato né como eu disse e eu preciso botar aqui de uma forma que o raio pegue aqui onde eu quero que seja afetado né no caso nas batatas né o interessante é que o trade union não precisa estar ligado com a rua então eu só vou botar aqui ele vai gastar ele vai gastar a influência ó começou a solicitar a influência aqui ó e aí eu vou pegar aquela cartinha que já tá na minha cidade e vou equipar ela aqui e automaticamente aqui ó vai dar um highlight aqui nas construções que estão sendo afetadas por essa cartinha né e essas construções aqui ó estão tendo um aumento de produtividade de mais 40% né então vou aproveitar que tem dinheiro e materiais suficientes vou construir aqui essa fábrica de enlatados né vou botar aqui pra fazer já eu vou até botar aqui também essa fábrica de artesanal artesanal kitchen eu não sei exatamente o que é isso mas ele é um material que vai para as latas e os enlatados né então vou botar aqui mais um pra deixar a produção bem veloz mesmo e como vai produzir ainda né ele não deve ter agora mas vai começar a produzir né vou até aumentar a velocidade aqui vamos ver aqui ele vai demorar aí 1 minuto e 30 pra ser feito então já conseguimos entregar aí as comidas enlatadas para os nossos artesãos que a produção que a gente começou a fazer aqui né demorou mas conseguimos e agora eles aumentou a população aí de cada casa para mais 2 né ficou 26 barra 30 eles estão pagando aí 137 aí por hora vamos ver como é que tá a felicidade aí eu tinha botado um teatro aqui também né tem que estão com acesso a room aí que eles querem né e vamos pensar agora nesse casaco aqui que eu tava falando pra vocês né esse casaco espirito casaco que nós não vamos conseguir de jeito nenhum vindo daqui desse novo desse velho mundo né então eu botei meu arquinho aqui pra ver se a gente consegue comprar uma carta melhor aqui do Eli e vamos ver se tem uma cartinha aqui para chips né então vamos ver aqui o Sir Ashbald Blake agora ele tá me vendendo aqui esse item aqui que é Fine Spyglass e ele vai me dar aí um efeito de navegação e hunting é eu vou comprar esse item aqui é eu vou comprar aqui ele vai ser um pouquinho caro mas eu vou comprar mesmo assim que vai ajudar na minha expedição não se cobre muito a completar é todos os requisitos da expedição porque é muito difícil você conseguir realmente tudo aqui né então eu já consegui equipar com as ações necessárias consegui aqui o bônus de hunting então é só eu dar agora o Star Expedition que o navio ele vai coletar se você não tiver colocado ainda nele ele vai pegar os item necessários e vai partir pra a expedição né então enquanto o navio começa aí a expedição você pode então se focar nas outras coisas necessárias que você precisa aí né enquanto o navio parte aí pra expedição vocês vão ver que ele tá se dirigindo aí pra o horizonte ele vai partir pra expedição e assim que eu tiver mais notícias dele eu volto aqui pra falar com vocês antes disso eu queria só mostrar que se você apertar o botão a tecla espaço né você consegue ter uma visão aérea aí eu não lembro se eu já mostrei essa visão mas é basicamente aqui a visão do mundo explorável né onde você pode chegar né e bom o navio tá aqui ele vai partir aqui do velho mundo em busca do novo mundo né basicamente já sabe que aqui do outro lado do oceano e quando ele chegar aqui ele vai ter algumas missões aí como eu falei algumas perguntas pra vocês e assim que a gente resolver essas questões essas perguntas a gente então chega no novo mundo né então apertando espaço aqui de novo ó voltamos aqui pra visão das nossas ilhas e quando eu tiver alguma notícia aí do novo mundo eu volto aqui pra falar com vocês eu volto aqui pra falar que nosso ship of the line está pronto você vê toda a magnitude desse navio gigantesco ele é muito legal ele é um pouco mais lento do que as fragatas mas eles são muito fortes como não tem ninguém aqui pra batalhar eu vou vender ele lá no do Sir Ashbald vou pausar aqui de novo e o Ashbald ele me ofereceu aí uma uma missão de destruição ele vai me dar aí 12 mil e vai dar também essa carta épica aqui pra ser equipada no centro da cidade vou aproveitar que eu ainda não vendi o meu barquinho aqui e vou aceitar é bom que vocês já veem como é que é a batalha aí da fragata né do ship of the line eu tenho que enfrentar essas duas fragatas aqui não sei se vai dar conta então eu vou aproveitar e no meio do caminho vou tentar fazer outro barquinho aqui né vamos ver se a gente consegue então o capitão aqui chamou a gente chamou a nossa atenção e ele quer que a gente veja aqui essa questão né vai ter algumas perguntas eu não vou me importar em responder agora em falar aqui no vídeo mas são basicamente algumas algumas questões aqui que você tem que responder é só você se focar aqui em apertar a resposta que tem a melhor chance de sucesso né então tem essa primeira questão aqui que ela vai me dar um bônus de sucesso de 65% eu não vou nem ler não mas ele vai aí confirmar se vai dar certo ou não eu vou só apertar aqui ok e pra continuar a expedição eu posso gastar aqui as ações que eu coloquei no nosso navio que no caso eram linguistas né eu posso simplesmente botar continuar sem gastar nada ele vai ter menos 10 aí de moral mas eu quero gastar essa opção aqui pra ter pouco pouca moral perdida né então aperto aqui e espero ele dar a próxima a próxima informação aí né vamos ver aqui o que a gente precisa pra fazer o public mooring né que é pra chegada aí dos visitantes pra o turismo da nossa ilha né então a gente tem aqui ele vai custar 25 mil a gente tem 52 mil vai custar algumas janelas né que a gente já tá com bastante aí eu acho que eu vou arriscar até pra vocês verem como é que funciona eu vou mandar construir aqui e vai dessa mulherzinha aqui que vai ser responsável pelo turismo da sua cidade se você clicar aqui em cima você vai ver a tendência de visitantes aqui na sua cidade é quanto é que você vai estar é quanto é que vai estar custando aí né vai estar custando aqui pra você menos 400 e você vai ganhar aí é uma tendência de dinheiro que não tá não tá tendo não tá tendo lucro ainda por enquanto né pra aumentar o lucro e a tendência de visitantes obviamente quanto mais visitantes mais lucro você vai ter com as visitas dos seus turistas então o que você vai precisar fazer é melhorar as atrações da sua cidade obviamente né então se você clicar aqui na aba de artesãos você vai ver que tem pra construção já o zoológico é o primeiro é a primeira atração cultural a aparecer aí né então vamos ver onde é que a gente pode posicionar aqui o zoológico né eu acho que eu vou já botar pra construir aqui vou posicionar aqui assim e isso aqui por si só ele ele não tem nada demais assim ele é basicamente a entrada do zoológico você precisa então colocar alguns módulos pra poder posicionar os animais né eu sei que eu não vou ter nenhum animal ainda pra posicionar mas eu vou mostrar aqui pra vocês vocês clicam no zoológico clicam nessa área aqui ó empty compound e vocês tem que posicionar de uma forma que fica ligado a essa estrutura aqui principal né vocês podem inclusive fazer algumas firulas aqui com alguns ornamentos pra poder melhorar essa o design aí dessa estrutura do zoológico você pode colocar por exemplo aqui alguns caminhos e você colocando esses caminhos você consegue colocar esses espaços aqui mais distante mas que ele tem que estar ligado aqui com esses caminhos esses ornamentos aqui então por exemplo como eu botei aqui eu já posso colocar aqui o espaço pra animar um pouco mais distante era só pra questão de mostrar pra vocês aqui eu vou colocar aqui mesmo e aqui tá vazio obviamente não tem nenhum animal deixa eu ver se eu tenho um barco vazio aqui esse barco aqui que eu não botei ainda pra batalhar eu ainda tenho 15 minutos aí pra atacar esses navios aqui né só que eu tô esperando fazer um barquinho extra aqui pra eu atacar aquele aqueles navios ali sem ter tanto problema né enquanto chega aqui o navio eu poderia comprar aqui algum animal aqui na ilha de carrina né ela vende animais vai ver que tem alguns animais aqui pra você comprar né eu poderia comprar uma galinha no zoológico que ela é baratinha só 4 mil mas como eu tô esperando ali o navio aparecer pra ir pra batalha eu vou comprar agora né o capitão aqui chamou atenção novamente vamos ver o que ele tá querendo mas aqui uma missão aqui de perguntas vamos ver não vou perder tempo olhando só sei que eu vou usar esse aqui que dá 30% de sucesso né parece que a gente tá com sorte não tá dando nenhuma perda significante aqui vou dar ok e vou mandar continuar aí a nossa expedição né eu acho que já tá perto de chegar lá né então voltando aqui rapidinho meu minha fagata acabou de ser construída aqui eu vou mandar para batalhar aqui com esses navios aqui que é dessa quest que a Ashbald solicitou né eu vou só mostrar aqui para vocês como é batalha vou adiantar aqui para vocês verem como é legal né então o capitão aqui ele me chamou aqui quando ele fala isso que essas pessoas existem afinal de contas as ilhas existem afinal de contas quer dizer que chegou ao destino né antes de eu clicar aqui eu quero só que vocês vejam aqui a batalha que vai acontecer aqui agora como esses barcos aqui antigamente eles tinham canhões nas laterais tenta deixar os canhões voltados para o barco no caso aqui com a lateral do navio eles vão atirar aqui nos barquinhos né o que eu quero dizer é tenta não deixar eles de costas aqui na parte de trás para os outros navios porque eles vão perder o posicionamento né esse aqui já está quase destruindo eu acho que se eu tivesse só levado o ship para batalha talvez eu tivesse me dado mal né tinha logo duas fragatas mas aqui vai dar certo e já vai destruir aqui e como era a missão o o Ashbald vai criar uma prova de destruição né então o navio inimigo dropou um item você só vai pegar que está aqui a prova de destruição e vai mandar entregar nesse lá onde ele quer que entregue para você direto ao ponto é só clicar aqui em cima o barquinho dele está esperando aqui em frente a sua ilha mesmo vamos mandar vir para cá né a minha fragata está quase destruída eu vou mandar aqui voltar para a base também e vou aproveitar e mostrar para vocês como reparar esse barco né para reparar esse barco vocês vêm aqui na aba de trabalhadores desculpe na aba de artesão artesão você clica aqui no médio harbor a ancorazinha e tem essa construção aqui que é repair train né que é uma construção aí que vai consertar os seus barcos aí com o tempo né aqui meu que está super lotado aqui essa parte da ilha aqui então eu vou colocar nessa outra enseada aqui eu vou colocar aqui ó é um guindache vou colocar aqui e qualquer barco que tiver nessa área aqui vai ser consertado né eu mandei criar aqui um gumboot né um barquinho pequenininho que ele é mais rápido ele também serve para transporte inclusive para rotas comerciais se você quiser transportar algum item dele infelizmente ele só tem capacidade para uma carga né eu criei ele aqui porque eu quero comprar um animal aqui na carrinha aqui ó nessa parte da ilha não é sempre o mesmo lugar né não é sempre o mesmo mapa mas para mim ela está aqui na pontinha do meu mini mapa eu vou mandar o meu barquinho vir para cá para fazer essa compra aí com ela né é meu barquinho chegou aqui o Ashbald está perguntando se já está pronto né está perto do barco dele eu vou dizer ok ele pegou a prova de destruição e dropou aqui para mim esse livro aqui que vai ficar aqui no meu barco né então eu tenho que chegar aqui perto da minha doca e mandar o que eu posso fazer aqui é clicar e arrastar para cima da doca ou então simplesmente apertar ctrl e click e ele vai direto aqui para minha doca se eu apertar aqui em itens você consegue ver aqui que está aqui esse livro né o manifesto do sufragio não sei o que e para equipar esse item como eu já falei vem aqui no town hall é um item para um town hall vou equipar aqui ele ele vai dar aí mais 18 de réplas vai dar mais 15% de força de trabalho e menos 30 de de pessoas protestando na minha cidade então já vou clicar aqui está equipado vai atuar aqui nessa área né e então pronto como eu havia falado a expedição ela chegou aqui no local eu vou clicar aqui ó nesse menu de expedições vou clicar aqui ó tá com a estrela tá precisando da minha atenção e vou clicar aqui e finalmente a gente chegou aí na região do novo mundo né novo mundo aí tem ilhas diferentes é como se representasse mais ou menos aí a América né as Américas e eu vou pegar o meu barquinho aqui que veio pra explorar então eu vou botar meu barquinho aqui pra explorar as ilhas daqui e essa Isabel Sarmento que apareceu aqui ela é uma NPC que vai ficar nessa ilha e ela o legal aqui que ela já te dá um barco pra você estabelecer uma ilha aqui pra você o legal que com esse barco você já pode estabelecer uma nova ilha e como eu trouxe itens necessários itens pra construção nesse outro barquinho que é madeira e ferro a gente já vai poder então criar duas ilhas no novo mundo né então primeiro eu vou botar pra explorar aqui pra achar uma ilha uma ilha boa aqui pra gente uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é que as ilhas que vão ficar aqui ó olha aqui no minimapa onde eu tô apontando com o mouse as ilhas que ficam aqui perto do sul e do leste aí do minimapa elas são mais próximas do velho mundo né então o transporte das ilhas que estão aqui nessa ponta vai ser mais rápido né do que por exemplo uma ilha que você estabelecer aqui na parte sul no estudo oeste aqui desse novo mundo ele vai percorrer todo esse caminho até atravessar o horizonte e então passa o horizonte ele vai atravessar o oceano até chegar ao velho mundo né então eu aconselho vocês a pegarem uma ilha realmente aqui próxima do norte e leste né o jornalista tá mandando isso aqui tudo positivo ainda bem já vão mandar publicar e não gastar nenhuma influência com ele por enquanto né então enquanto nossos barquinhos exploram aí eu não sei se eu já dei essa dica mas pra quem é velho do age of fire sabe que se você segurar a tecla shift e clicar com o botão direito sabe que os personagens por assim dizer eles seguem esse padrão aqui essa rota aqui que você que você clicou fazendo esse caminho aqui que você clicou fazendo segurando shift né eu acho que vocês entenderam né então o que eu vou fazer aqui eu vou segurar shift apertar aqui no minimapa e vou mandar ele seguir essa rota aqui então o barquinho vai seguir automaticamente essa rota aí vou fazer a mesma coisa com esse barco aqui e assim que eu voltar do velho mundo essa rota já vai estar explorada eu vi aqui a notícia que tem ruínas na minha cidade que pegou fogo eu só vou consertar aqui e vou inclusive mandar aqui fazer ruas aqui de pedra então vamos ver aqui o nosso gambolte aqui nosso barquinho já chegou aqui na ilha da madame carrinha eu vou clicar aqui nas duas setinhas para abrir o comércio entre eu e ela vamos ver aqui vocês já sabem que ela vende em rua eu já estou comprando dela né transportando ela para a nossa ilha para os artesãos eu vou clicar aqui na aba de itens e ver que ela vende aqui algumas coisas exóticas como animais eu não quero gastar muito com animal então apesar de que se eu gastar num uso desse aqui ele vai me dar mais atratividade para a minha cidade vocês estão vendo ali que vai dar mais vinho enquanto que essa águia aqui ela vai dar mais 10 de atratividade né eu estou vendo ali que ele dá algum efeito nas expedições esse aqui dá força por exemplo e essa águia aqui dá hunting mas eu não vou usar para essa proposta eu só vou clicar nela aqui vou gastar 10 mil para comprar eu tenho dinheiro suficiente vou botar trade comprei esse item aqui e vou mandar trazer de volta aqui para a minha ilha principal né enquanto o barquinho vem até aqui eu vou aproveitar e dar mais uma dica para vocês se vocês tiverem teclado numérico eu sei que tem gente que tem teclado gamer que não tem teclado numérico mas se você tiver teclado numérico se você apertar os números 1, 2, 3, 4, 5 você vai é um atalho para um desses mundos então por exemplo o número 2 aqui do teclado numérico ele vai automaticamente para o novo mundo como vocês estão vendo aqui inclusive já dá para ver como é o formato das ilhas do novo mundo é bem diferente às vezes é um pouco até complicado porque tem muitos rios e trechos aqui pequenos realmente são eles bem complicadas mas enquanto o barquinho explora aí você apertar aqui o número 1 do teclado numérico é o atalho para o velho mundo tem outros atalhos para quem tem DLC se você apertar 3, 4, 5 ele vai para outros mundos como por exemplo vou apertar espaço aqui para vocês verem se você apertar o número 3 ele vai vir aqui para captral away que é nessa região aqui mais ou menos se você apertar 4 se eu não me engano é a região do ar e 5 é a região da África como isso são regiões DLC não vou falar sobre isso agora mas vamos clicar aqui no velho mundo de novo vamos ver onde é que está o nosso barquinho é só eu vir aqui no menu de barcos e dar dois cliques aqui para ver onde é que está o nosso barquinho inclusive você pode fazer isso com qualquer barco ah vou aproveitar aqui que nosso barco está afinal quando ele quando ele consertar aqui eu vou mandar vender ele que a gente vai precisar mais a não ser para essa dimensão mas vou então vender esse barquinho aqui vou mandar ele vir aqui para o Ashbald para vender lá esse barco e a gente ter mais uma fonte de de renda aí legal para a nossa cidade então vamos apertar aqui dois de novo vamos ver aqui como é que está a nossa exploração aqui dos nossos barquinhos eles são barcos da vela então eles são um pouquinho lentos mas eu vou ver aqui o que a gente pode aprender aqui das ilhas do novo mundo então se você olhar aqui em cima do minimapa aqui quando você posicionar a sua visão em cima de uma dessas ilhas como vocês já sabem vocês vão ver o que essa ilha produz e o que ela tem fertilidade então as primeiras dicas que eu posso dar para vocês aqui no novo mundo é para prestar obviamente atenção no que ele produz e o que vai ser mais necessário aqui tudo vai ser necessário obviamente mas o que vai ser mais necessário no começo da exploração aqui do novo mundo é basicamente sugar cane que vai fazer o rum papel que vai ser produzido com não é papel é algodão é um algodão diferente que não é produzido em ovelhas mas sim produzido na plantação de algodão cotton fertility então vocês vão precisar disso aqui para fazer as roupas dos artesãos vocês podem ver aqui os artesãos vão pedir casaco de pele e esse casaco aqui ele é produzido com esse algodão aqui que só é plantado lá no novo mundo e vai ser plantado algodão o pessoal do novo mundo vai produzir esse rolo de algodão lá no novo mundo então é uma coisa que a gente só vai poder fazer lá para poder fazer o casaco vocês também vão precisar de pele de animais e essa pele desse animal é produzida aqui no velho mundo então vamos ver qual é a ilha que produz essa pele eu já sei que é a minha segunda ilha que produz essa pele a terceira que não produz eu vou inclusive renomear ela aqui que eu esqueci terceira ilha super criativo mas eu sei que a gente vai precisar então de couro de animal para poder fazer os casacos então eu já vou botando aqui já vou preparar aqui a produção desses casacos ele funciona mais ou menos como área de produção de madeira ele tem uma área ele tem melhor atuação quando é perto de árvores porque tem mais animais perto das florestas digamos assim então eu acho que eu vou aproveitar essas áreas aqui tem bastante floresta e deixa eu ver eu vou começar a colocar aqui um pouquinho longe para não impactar ali na minha cidade deixa eu colocar para cá deixa eu estender uma rua bem grande até aqui deixa eu só ver aqui o range dela deixa eu ver que o range desse hunting cabin ele vai bem longe então vou colocar aqui eu acho que um armazinho aqui vou colocar outra dessa aqui vou colocar mais um aqui colocar aqui e eu acho que vou colocar mais um aqui deixa eu ver se chega até lá chega né então enquanto o pessoal está coletando couro de animal na hora que eu estiver já importando algodão lá do novo mundo vai ter material suficiente pra fazer então os casacos aqui de pele né vamos apertar o número 2 ou então apertar aqui nesse ícone do world map eu posso aqui ó direto pra o new world ou então visualizar o mapa mundo né vocês podem ver aqui e arrastar aqui com o botão direito e clicar aqui em cima do novo mundo né vamos ver já os barquinhos aqui estão explorando bastante ilha como eu estava falando pra vocês vocês vão ter que se preocupar basicamente com cana de açúcar porque eles exigem logo no começo pra fazer rum vão precisar de fertilidade de algodão de plantação deixa eu ver o que mais café vai ser muito importante também que é esse simbolozinho aqui ó coffee fertility deixa eu ver o que mais é a borracha né eu não sei como é que se pronuncia isso aqui é co-coach fertility não sei se pode não ser assim mas isso é mais pra frente você vai precisar pra fazer borracha pra bicicleta borracha pra carrinhos não é necessário agora então vamos ver o que mais importante aqui ouro também não é tão necessário agora no começo petróleo vai precisar daqui a pouco deixa eu ver essa ilha aqui ela tem essa aqui de cima ela produz aqui tabaco pra fazer cigarros e acho que é mamão cocô eu não lembro se é mamão mas mamão é pra fazer chocolate né tabaco e chocolate não vai ser tão necessário agora é bom você procurar uma que tenha cana de açúcar algodão e café e eu tô achando que essa vai ser perfeita né a banana a banana é pra o povo do novo mundo que praticamente o milho também é pra o povo do novo mundo não é necessário lá no velho mundo então deixa eu só confirmar aqui essa aqui é um pouquinho menor mas tem petróleo essa aqui não tem petróleo mas é maior eu acho que eu vou eu acho que é muito pequena essa ilha eu acho que eu vou pegar essa ilha maior aqui vou mandar um dos barquinhos que estão explorando pra cá vou ver aqui perto da costa eu acho que aqui vou mandar pra essa costa aqui e vou mandar outro barquinho vou deixar outro barquinho explorando mais ilhas aqui às vezes essas ilhas do meio aqui tem coisas boas também por exemplo ela tem aqui pérolas que é pra fazer joias que não vai ser necessário agora no começo mas pra vocês saberem que é importante depois mas enquanto eu não acho mais ilhas eu vou deixar ele vou mandar ele continuar explorando aqui enquanto esse barquinho chega aqui eu vou eu vou então adiantar aqui o tempo até que ele chegue lá pra eu poder mostrar pra vocês eu fundando uma ilha aqui no novo mundo então chegamos aqui nessa ilha aqui que nós vamos fundar essa primeira ilha aqui no novo mundo pra fundar obviamente tem que aparecer essa planta aqui esse blueprint aqui e vocês vão ver porque foi importante eu trazer ferro e madeira porque pra fundar uma ilha vai precisar de madeira ferro e de fluência mais uma coisa que vai usar influência ainda bem que nós temos muito aqui por enquanto daqui a pouco vai ficar bem raro mas enfim ela vai custar 2,500 pra ser fundada já vou clicar aqui no meio aqui vou deixar o barquinho no novo mundo aqui por enquanto vou colocar aqui quarta ilha super criativo deixar aqui quarta ilha e vamos ver aqui no menu aqui de construção você vai ver que tem uma nova classe de trabalhadores que são trabalhadores específicos aqui do novo mundo né então eu vou clicar aqui com o botão direito ó pra abrir o menuzinho aqui de novo o menu radial já que ele não aparece é meio que é quase que uma nova tela eu vou deixar aqui meu atalho fixado vamos ver aqui o que a gente pode fazer né também pra começar a cidade você vai precisar do mercado vamos colocar vamos colocar aqui também um pouco distante aqui acho que eu vou colocar bastante espaço aqui eu acho que eu vou colocar aqui vou colocar aqui vou estender uma rua até aqui o porto a minha doca já vou preparar aqui todo o layout pra gente começar a construir a nossa a nossa cidade aí do novo mundo já vou botar pra clicar aqui ó pra clicar aqui tá aí e novamente como eu falei pra vocês não precisam não precisa até ganha um bônus aqui de influência você clicar aqui ele tá com bônus aí de influência esse bônus significa que por eu ter expandido tô expandindo muito a minha criando várias ilhas a gente ganha esse bônus de expansão e a gente vai então ó esse bônus de expansão aqui vai dar pra cada ilha mais 50 50 trabalhadores extra então por exemplo vocês já vão ver aqui que eu mal fundei essa ilha não tem nem casa mas já venho aqui com 50 trabalhadores jornaleiro que é essa classe trabalhador básica daqui e já vem a classe de trabalhadores de obreiro que seria os trabalhadores lá do velho mundo né então pra não perder muito tempo eu vou então copiar esse layout aqui então enquanto coleta aí nessa madeira deixa eu ver aqui como é que tá nossa população ah vamos ver aqui né os jornaleiros né como é que se chama como se chama esses trabalhadores básicos aqui né eles vão solicitar coisas diferentes do que o pessoal do velho mundo solicita né então ele vai pedir aqui banana frita né então que que vai necessitar pra fazer banana frita né então clicando aqui no menu de jornaleiro vai ter aqui banana frita ela vai solicitar então óleo de peixe e também vai solicitar banana é é um pouquinho chato esse começo aqui porque ele já pede um item um pouco complexo mas é facinho de fazer no sentido de que não tem tanta coisa na complexidade dessa produção né então já vou clicar aqui ó óleo de peixe obviamente na praia aqui vou olhar aqui com armazém eu gosto de colocar já dois logo de cara não tem madeira mas ele vai ficar no modo blueprint sem problema e eu vou posicionar deixa eu ver aqui que não impacte muito aqui eu vou deixar uma produção de banana frita aqui vai impactar aqui na criação aqui mas eu já vou deixar aqui mesmo só por enquanto né vou colocar aqui mas pra fazer banana frita vamos precisar de banana plantação de banana então vamos voltar aqui pra o velho mundo vamos ver aqui como é que tá a produção aí de couro né vamos ver aqui como é que tá já tem 57 couros é assim eu vou clicar aqui no barquinho a gente chegou aqui com nossa águia eu vou clicar aqui com o botão vou apertar ctrl e clique ou então clicar e arrastar aqui pra cima do armazém ele já depositou aqui a nossa águia na nossa cidade e vou chegar aqui no nosso zoológico e apertar aqui em cima e equipar a nossa águia então nossa águia está equipada a gente vai ganhar um pouco mais de atratividade no nosso nossa cidade e vamos ter aqui mais um bônus de cultura no zoológico e temos aqui já de 5 do pub mais 5 do teatro o marketplace também tem e alguns ornamentos quanto mais ornamentos você fizer na sua cidade obviamente maior vai aumentar a atratividade vamos só ver aqui como está a atratividade aqui a gente está lucrando pouco só 154 não está pagando as contas ainda porque estamos gastando 400 e a tendência está diminuindo aqui está bem pouca né eu vou pegar aqui para preparar um novo campinho desse aqui para colocar mais animais e ele aqui depois de um tempo ele vai começar a gastar influência agora ele está gratuito por enquanto porque é nossa primeira a gente não está gastando tanta influência assim então ele não está cobrando tanta influência então vou aproveitar e colocar aqui vou posicionar aqui e vou botar mais alguns ornamentos aqui para deixar o nosso o nosso zoológico bem bem legal né então vamos voltar aqui para nosso barquinho aproveitar que ele já fez a missão de comprar um animal ali eu vou aproveitar ele para usar para transportar os couros que eu estou catando aqui nessa ilha para a primeira ilha então como você já sabe clica aqui no menu de trade routes e vou clicar nessa segunda ilha que ela está produzindo para mim o couro desse animal aqui e vou mandar deixar aqui na minha ilha principal vou mandar aceitar e ele já vai fazer o serviço aí de coletar esse material né nosso barquinho já está consertado eu vou mandar para lá para Archibald para vender esse aqui também já está aqui perto vou mandar vender aqui então vamos voltar aqui para o novo mundo de novo vamos ver aqui que o pessoal vai pedir né é o próximo item que eles vão pedir ponchos né que é a roupa aí do pessoal aí das américas digamos assim né eles representaram meio que aí como os espanhóis né o pessoal latino espanhol é eu vou dar uma adiantada aqui vou criar aqui a fábrica de ponchos né que ele vai usar algodão de alpacas né esqueci nome em português mas eu vou botar uma produção aqui rápida e depois volto aqui pra falar com vocês vai ter uma hora no jogo que você vai tá começando a gastar muito com produção das fábricas pra manter as fábricas e pra manter outras construções aí você vai começar a não ganhar dinheiro e é possível que você fique até com dinheiro negativo né então você o que que você pode fazer você pode apertar o ctrl q novamente ou então clicar aqui em balanço e aí você vai aqui na aba de finanças e você pode fazer um geral aqui na sua ele ver onde é que tá sendo os maiores gastos né então pra você ver aqui onde tá sendo a sua entrada de dinheiro tá entrando aqui 15.000 mas eu tô gastando 12.000 e o meu balanço total de 2.000 nessa ilha né se eu botar aqui em todas as ilhas vocês conseguem ver aqui que o meu balanço aí meu meu income né o dinheiro que tá entrando é 18.000 eu tô gastando 18.200 aqui 18.600 18.200 e meu lucro tá bem pouco de 300 e aí daqui nessa parte de finanças vocês podem tentar ver quais são as coisas que gastam mais dinheiro pra produzir né então se eu botar aqui por exemplo o resto aqui pra baixo o que que tem de despesa que tá gastando muito né das despesas aqui vocês conseguem ver o que que tá gastando mais então que infraestrutura tá gastando bastante que infraestrutura basicamente são os depósitos e são os armazéns né mas o que gasta muito mesmo são as de produção então de produção aqui o que gasta bastante né vamos ver aqui né a cervejaria tá gastando bastante produção de roupa tá gastando bastante red pet farm tá gastando bastante e a gente pode tentar ver o que que a gente não tá necessitando assim pra tentar ir pausando né eu acho que eu vou pausar algumas fábricas aqui de red pepper vamos ver se a gente tá recebendo bastante red pepper eu acho que dá pra pausar né a gente não tem necessidade de tanta tanto red pepper assim eu vou pausar aqui um ou dois já tinha até dois pausados aqui vamos ver de novo o que que a gente pode abaixar mais né a cervejaria eu acho que tem bastante cerveja deixa só não tem tanto assim mas eu acho que dá pra pausar uma tudo pra gente economizar aí na nossas despesas lembrando que vocês podem sempre tá produzindo mais navios aí que é pra vender né eu esqueci de mostrar quanto é que vale um ship off the line desse mas eu vou botar aqui quando eu tiver pronto eu vou lá vender com vocês ah tem um aqui vamos ver quanto ele tá valendo aqui né e o navio inteiro desse aqui vale 25 mil então é uma boa forma de ganhar dinheiro aí continuar ganhando dinheiro ainda vou ganhar mais 6 de influência aí né então vendemos aqui e a gente pode continuar nossa produção de navios aí né ou então se você não quiser gastar ganhar vender navio você pode simplesmente pausar aí a produção por exemplo de canhões né ele custa aí pra gente a manutenção de 150 mas eu acho que vale a pena então produzir mais navios né as células aqui não gastam tanto lembrando que vocês podem sempre aumentar aqui a classe de trabalhadores que lembrando né os artesãos pagam mais do que os trabalhadores e os trabalhadores pagam mais do que os fazendeiros né então vamos voltar aqui para o novo mundo os jornaleiros eles já completaram aqui né com a comida que eles pedem com a roupa que eles pedem para a felicidade eles pedem uma igreja uma pequena igreja uma capela né e também vão pedir rum assim como os artesãos lá do velho mundo né só que antes de priorizar rum eu acho que eu vou começar a produzir aqui o algodão para vocês verem como é a produção do algodão aqui do novo mundo na plantação de algodão né então primeiramente vamos achar uma área bem larga porque esses algodãos vão necessitar de bastante espaço né então eu acho que essa área aqui eu acho que é uma boa área para plantar eu vou só dar uma limpada aqui para vocês verem melhor e acho que vou limpar até isso tudo aqui que não vai precisar disso tudo de árvore aqui né vou estender a rua até esse outro lado daqui eu acho 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 que aqui assim e vamos fazer o seguinte eu gosto de começar a construção aqui da plantação pelo coton meu isso aqui a gente não vai usar basicamente aqui a não ser que a gente queira produzir barcos aqui também não é o caso aqui eu vou começar por esse aqui porque eu vou começar por isso aqui porque eu quero posicionar na frente aqui da plantação né então por exemplo eu vou botar aqui vou botar aqui e vou botar a plantação logo aqui atrás deixar aqui assim deixa eu ver se é a área assim talvez seja pouca né mas vamos ver aqui até onde vai eu acho que eu vou ter que estender um pouquinho eu vou fazer o seguinte eu vou botar eu vou colocar para o lado de cá e vou botar a fazenda assim obviamente vou ter que colocar aqui um armazém vou colocar para o lado de cá e vou ter que ligar também uma rua para cá não necessariamente preciso ligar isso aqui com armazém eu só preciso que tenha a rua ligando a fazenda de algodão com a fábrica de algodão cotton mill e então a fábrica que vai retirar o algodão da plantação em um minuto assim que a carrocinha fizer um minuto a carrocinha vai sair daqui e vai entregar o algodão aqui e essa fábrica vai produzir o rolo de algodão então agora a gente está produzindo finalmente o algodão obviamente como vocês me conhecem eu não gosto de deixar nada pouco eu vou colocar aqui mais fábrica só que uma fábrica dessa aqui de algodão leva 30 segundos enquanto que uma plantação dessa leva um minuto então tem que ter duas plantações para uma fábrica então eu vou copiar mais um aqui vou colocar aqui do ladinho dessa a Isabel está me oferecendo 20 mil por uma quest deixa eu ver o que ela quer ela quer que pegue esse item flutuando perto desses barcos eu vou usar esse barquinho aqui e vou usar esse barquinho aqui parado para transportar o o algodão então eu comecei a produzir aqui o algodão eu vou até marcar aqui para vocês verem vou marcar aqui a fábrica de algodão cru e também a plantação e vou marcar aqui a fábrica então já tem 18 ainda é pouco mas eu vou aproveitar que já está produzindo e vou então criar uma rota comercial para transportar algodão do novo mundo até o velho mundo né então vou pegar o barquinho que ela me deu e vou então criar uma rota comercial vou aproveitar e criar uma rota comercial com esse barco né eu não sei se eu já falei do clipper o clipper é um barco que você também produz lá no velho mundo ele é um barco só de comércio o legal que ele por ser grande ele cabe até quatro tipos de carga eu 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 usar apenas para carregar coton por enquanto eu vou clicar aqui para criar rota comercial e a diferença que vai acontecer é que você vai ter que apenas mudar a tela do mundo então por exemplo eu quero criar uma rota comercial entre essa ilha a quarta ilha com o velho mundo então eu clico aqui na aba de velho mundo e aqui está o mini mapa do velho mundo e eu quero deixar na minha primeira ilha que eu quero produzir casaco de pele lá então clica aqui a rota comercial já que eu ainda não tenho suficiente mas eu vou colocar mesmo assim porque eu quero chegar produzindo esse tanto de algodão né então eu vou ter que aumentar aqui minha produção para 200 né 200 algodões para deixar lá no velho mundo então já vou aceitar né eu sei que não vai coletar isso agora mas vai coletar o que tem aí e vai deixar né no velho mundo vou aproveitar aqui que a gente já tá então deixando na primeira ilha que já tem bastante pele né para fazer o casaco e vou então tentar ajeitar aqui a produção do casaco de pele né vou clicar aqui na aba de artesãos vou clicar aqui em furcoats e vou posicionar aqui minha fábrica de pele em algum lugar aqui da nossa ilha eu vou aproveitar que já tem a fábrica de costura aqui perto não que influencie tá mas eu vou botar aqui perto aqui mesmo não precisa estar perto da fábrica de costura de máquina costura não tem nada a ver só vou botar aqui porque vou concentrar a produção aqui tá é obviamente ele não vai começar a produzir agora porque ainda tá esperando o algodão então vou pausar aqui pra não ficar agachando dinheiro né mas já tá posicionado aqui né enquanto isso eu vou adiantar aqui o tempo e assim que estiver produzindo eu chamo você de volta então nosso clipper acabou de deixar aqui o algodão de plantação de algodão e temos também pés né então já podemos começar a produzir o nosso casaco de pés vou da play aqui na fábrica e assim que a carrocinha coletar o material necessário inclusive ela foi até longe acho que eu vou botar o segundo armazém aqui perto e assim que ela coletar ela vai trazer aqui para a fábrica de casacos tá coletando aqui e ela vai deixar aqui seis seis algodões vai começar aqui produzir o casaco de pele a carrocinha já tá deixando aqui no armazém assim que deixar no armazém a nossa sociedade de artesãos vai começar a receber então os casacos né inclusive vocês conseguem ver aqui que eles estão começando a pagar mais eles estão recebendo o que eles querem eles começam a pagar mais né vamos esperar aqui dar uma segunda viagem de produção já vai deixar aqui mais um mais uma tonelada né e vamos ver aqui se eles já estão satisfeitos daqui a pouco vai ficar verdinho e aí pronto já está completo aí é aqui os casacos de pele né o próximo item que eles iriam pedir é universidade mas pra abrir a universidade eles nossa cidade aqui vai necessitar então aí de 1500 artesãos né então eu vou aumentar aqui um pouco mais a nossa população a nossa população e assim que a gente completar aqui a universidade eu volto a chamar vocês é já consegui aqui o pessoal necessário vou precisar agora construir a universidade né então vamos clicar aqui na aba de artesãos e vamos posicionar aqui a universidade num canto aqui legal né eu acho que eu vou posicionar aqui era pra eu colocar aqui né pra ficar mais centralizada né então eu vou resolver isso aqui agora vou tirar esses moradores daqui não tem problema eu acho que talvez eu preciso deixa eu ver se cabe aqui cabe aqui né então já tem parece que já tem o matéria necessário vai custar 15 mil vai custar madeira ferro e janelas ainda bem que a gente já tem tudo vai também custar tijolos eu vou clicar aqui e o artesão já tá agradecendo e vamos ver aqui ó já tá completo daqui a pouco vai aumentar aqui os artesãos em cada casa pra 30 vamos adiantar aí o tempo pra ver se completa e pronto eu já posso avançar então a era dos artesãos para a nova era e a era dos engenheiros era da ciência e das maravilhas então muito legal chegamos aqui a nova era vamos ver se a gente consegue fazer isso com algumas casinhas mais aqui ó vou botar aqui mais algumas inclusive já começou aqui com a praia aqui logo de cara né pra representar coronavírus eu já vou aqui então botar o eu já vou acabar o vídeo que eu não quero falar muito sobre os engenheiros aqui nesse vídeo mas eu vou colocar aqui vou arranjar aqui um canto pra colocar esse hospital aqui eu acho que eu vou colocar aqui acho que é o único espaço aqui próximo vou colocar aqui então assim que o hospital for construído vai atender esse pessoal aqui porque tem área né pra vir até aqui então deixa eu ver o que que eu preciso falar um pouco mais acho que por enquanto nesse vídeo acho que já foi tudo que eu queria falar é abriu uma nova aba de engenheiros aqui e com a era dos engenheiros nós vamos ter novas prioridades novas propriedades para construir os engenheiros vão pedir óculos vão pedir café vão pedir eletricidade é isso mesmo que vai ser produzido então com o petróleo finalmente a gente vai usar o petróleo vão pedir então luzes lâmpadas e pra felicidade vão querer teatro vão querer bicicletas vão querer relógios e vão querer até um banco vai ser muito bom pra gente crescer o lucro da nossa cidade né bom eu não vou falar sobre isso nesse vídeo eu vou só mobilizar aqui mais enfermeiros para nossa população e é isso galera eu espero que vocês tenham gostado não se preocupem com isso aqui os enfermeiros já estão atendendo a todos aí né mas é isso aí chegamos aqui nessa aérea e espero que vocês tenham gostado talvez se eu fizer um novo vídeo pra falar um pouco mais da eletricidade não sei se eu vou fazer não quero prometer porque eu tenho demorado bastante para fazer esses vídeos mas vocês já estão sabendo basicamente tudo o que precisa ser feito pra ter uma sociedade bem feita aí no ano 1800 né eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deem um like aí se inscrevam se quiserem e é isso aí vou ficando por aqui é isso aí valeu